E aí galera, tudo bom com vocês? Então, tô aqui pra fazer um teste de jogos aqui no Redmi Note 7, galera. Será que ainda vale a pena esse aparelho em 2020? Esse aparelhinho aqui foi lançado no comecinho de 2019 e mudou o mercado, primeiro, por trazer uma câmera de 48 megapixels pra um celular intermediário, coisa que nenhuma outra empresa tinha feito. Ou seja, com isso, outras empresas tiveram que se adaptar a isso. E o que veio? Motorola, One Vision, entre outros aparelhos. Então, é um aparelho que tem um processador Snapdragon 660, que é um processador intermediário, muito bacana. É um processador que já tem um certo tempo, um processador de 2017, mas hoje em dia dá conta de tudo ainda. Tô aqui no jogo Call of Duty, pra vocês poderem ver o dispositivo, né? O jogo libera esse tipo de qualidade pra ele. Qualidade média com a taxa de quadros alta. Bora começar uma partida aqui. Enquanto vai começando, eu vou falando algumas especificações do dispositivo. Como eu já havia dito, é um processador Snapdragon 660, ele vem acompanhado aqui de 4GB de RAM, tô aqui com a versão de 64GB de memória. Ele tem uma tela Full HD Plus de 6.3 polegadas, muito bom, tem um notch. Uma câmera frontal de 8MP. Vamos começar uma partida aqui, pra vocês poderem ver o desempenho desse aparelho. Como podem ver, ó, a fluidez, muito boa. Ó, o celular da conta. Se você quer um celular bom pra jogar aí, barato, pode comprar esse. O Redmi Note 8, tem um processador 665. E é apenas uma atualização de leve nesse processador, é a mesma coisa. Não tem muita diferença de desempenho, ou seja, o que o Redmi Note 7 rodar, o Note 8 roda e vice-versa. Como podem ver aqui, o jogo tá fluindo muito bacana. Tomei do Sniper. Mas como podem ver, excelente desempenho. É um aparelho muito bom aí. Se você não quer gastar muito e quer ter um aparelho bom pra rodar os jogos aí, com qualidade boa, vale muito a pena. Sem falar que é um aparelho que tem uma câmera muito boa. É um aparelho digno, né, que não vai te fazer passar vergonha. Tem um design moderno, tem cores bonitas. Vamos jogar aqui um Asphalt 9 agora aqui no Redmi Note 7, pra vocês poderem ver. E aí E aí E aí E aí Estamos aqui dessa vez com o Free Fire, como podem ver que a qualidade está no Ultra. Vamos colocar FPS no alto, como podem ver, e bora, para vocês poderem ver, a qualidade está excepcional, vamos colocar um moda aqui, um mata-mata em equipe e vamos que vamos. Podem ver, rodando perfeita. Fluidez. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora comer o cu dos caras. Pronto, já tomo um capudo aqui para prender a viragem. Morri. De longo alcance. Pronto, tomo um capudo aqui, só para ficar esperto. Vou roubar minha Q. Fomei. Mas podem ver o Redmi Note 7, rodando muito baquete. Vou roubar minha Q. Toma aí, ó. Não estranha a minha movimentação. Então esse aí foi o teste de jogos no Redmi Note 7. Beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para ficar por dentro das novidades. Qualquer dúvida, comente aí embaixo. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e...